Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Thaís e este é o meu primeiro vídeo para o canal. Esse canal eu vou contar coisas das minhas vidas, histórias das minhas vidas, rotina e vai ter várias coisas legais, apesar desse vídeo não ser tão legal, mas eu espero que esse vídeo ajude bastante gente. Eu vou ter que ler aqui o roteiro que eu fiz, que eu escrevi, porque é muito grande e fiquem até o final para vocês compreenderem direitinho o que eu quero passar para vocês. Eu não vou estar olhando para a câmera porque eu vou estar lendo, viu? Não é fácil falar sobre esse assunto. Esse assunto vai me expor bastante e vou tentar não me preocupar com o que as pessoas vão falar e pensar sobre mim. Espero que esse vídeo ajude quem está passando pela depressão e a ansiedade. É o que eu estou passando no momento. Vou relatar a minha história do jeito que eu sou, desarrumada, unha sem fazer, sem make, sem nada. Só passei um batomzinho aqui só para dar uma disfarçada. E é assim que vocês vão me ver todos os dias no canal, porque eu não tenho paciência de estar me maquiando, de estar me arrumando. Eu não tenho. É uma vez lá na vida que vocês vão ver arrumada, viu? Hoje estou sozinha aqui em casa. Minha filha foi passear com o meu sogro e estou aqui no quartinho dela, dando início ao meu primeiro vídeo no canal. Sinto que sou depressiva desde a minha infância, infância. Mas naquela época eu nem imaginava que tinha algo de errado comigo, sabe? Busquei a minha primeira ajuda em maio do ano passado, de 2021. Fui em uma psicóloga aqui em Combinado mesmo, na minha cidade. Na verdade, eu não fui assim diretamente no consultório dela. As primeiras quatro sessões de terapia que eu fiz com ela foi com videochamada. Eu ligava para ela e a gente conversava pelo celular. Quando eu fazia essas videochamadas, eu ficava sozinha em casa, meu marido ia passear com a minha filha e a gente conversava. Era assim que eu fazia com ela. Eu não sabia ainda o que tinha por vir. Só sabia que estávamos no meio de uma pandemia e que tinha medo de sair de casa. O meu problema inicial era de ter medo de sair de casa. Por isso que eu busquei ajuda com uma psicóloga. aí me pergunta, ah Thaís, como era seu medo? Meu medo era de sair do portão para fora e ser contaminada pelo Covid. Meu medo era esse. Meu maior medo era esse. Quando eu saia na rua, eu não tocava em nada, abri o carro, tinha que passar, abria com a maçaneda, tinha que passar álcool. Em tudo o que eu tocava fora de casa, eu passava álcool. Eu já estava ficando paranoica. Eu não sei se era paranoica, se o mundo estava assim, mas o meu jeito de agir era esse. Teve um tempo que eu não estava tendo mais contato pessoal com ninguém, social. Contato pessoal não. Estava tendo com minha filha, meu marido, minha sogra e meu sogro. Eu não tocava em nada. Eu não queria receber visitas. Teve um tempo antes das terapias que eu não queria receber nem a minha mãe, mas meu pai aqui em casa com medo do Covid. Era tanto medo que eu não queria ver ninguém. Eu não queria tocar em nada. Se eu abrisse o portão do portão aqui de casa e fosse lá para fora, iria voltar. Se eu trancasse lá, parece que até a chave ia estar contaminada. Eram só coisas do meu... da minha cabeça. Depois de acho que umas quatro consultas de videochamada que eu fui conseguindo no consultório da psicóloga. Lá eu só me sentava depois que eu molhasse a poltrona inteira de algo. Eu só... eu chegava lá, pedia para ela passar algo na poltrona, eu sentava e a gente conversava. Antes da pandemia eu era muito ativa. Eu era inteligente, eu aprendia tudo que me ensinava, não tinha medo de encarar os problemas. Eu era tipo assim, Thais, vamos fazer tal coisa e eu já estava lá pronta, disposta para fazer, sabe? Hoje em dia não. Hoje em dia mudou bastante em relação ao que eu era antes. Antes da pandemia eu tinha um balão cheio de traumas e ele ia enchendo. Toda vez que vinha um trauma ele ia enchendo, enchendo, enchendo. E quando veio a pandemia, eu camuflei esses meus traumas e eu enchi o balão de medo da pandemia. O que eu tinha lá atrás na minha infância, os meus problemas, eu trouxe para a pandemia. Então aquele balão ficou só cheio de medo do covid-19, entendeu? E depois de três meses, eu com a terapia, passando pela psicóloga aqui na minha cidade, eu comecei a tomar medicações, porque foi mexendo muito com os meus traumas passados. As terapias que eu achei o verdadeiro motivo da minha depressão. E como eu não estava conseguindo lidar com aqueles traumas, eu comecei a tomar medicações. Aí eu fui em outra cidade, passei pela psiquiatra e comecei com medicações. E mudei várias vezes de medicações. Eu tomava um mês e não dava certo, no outro mês tomava outro, não dava certo. Eu fiz a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até a sexta. Eu pensava assim, gente, o que que eu vim fazer aqui? Tipo assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu chegava lá, conversava com ela, mas eu não estava compreendendo. Depois das seis consultas que eu vim queria saber mesmo o que estava acontecendo comigo, onde estava o problema. Tinha meses que eu estava me dopando, que eu estava me sentindo dopada. Tinha outros meses que eu estava tendo amnese, esquecimentos e tive até alucinações com medicações. E sempre continuei com a terapia. Não tinha parado com a terapia aqui na minha cidade. Aí, depois de uns três, quatro meses de medicações com a médica de outra cidade, eu busquei outro psicólogo em outra cidade. Foi onde ele mexeu com os meus medicamentos e hoje eu estou bem melhor. Eu falei para vocês que eu estava tendo alucinações. As minhas alucinações era tipo deitar e ficar pensando em suicídio. Uma forma de eu tentar me suicidar. Isso é uma palavra muito forte. Eu sei que é, mas eu tive esses pensamentos. Em outros vídeos eu vou falar sobre isso. Diante desse período que eu comecei o tratamento, eu fui muito julgada por pessoas próximas e, ao mesmo tempo, muito, muito, muito bem acolhida pela minha família. Desculpa, eu tenho um problema de dicção. Eu não consigo falar direito, sabe? Mas, com o tempo, eu vou me adaptando e vou aprendendo e vocês vão aí me aguentando. Eu tenho uma base familiar muito boa, onde eu não posso reclamar. Eu tenho muito amor na minha família, muito carinho, muita compreensão. Ai, não quero chorar. Vamos pular para outra parte. Fui julgada por, tipo, me disseram que eu não devia ter depressão, pois tinha tudo o que eu queria. Casa boa, carro bom, marido bom, filha boa. Me julgaram bastante sobre isso e, com a terapia, eu consegui lidar com esse tipo de julgamento. Não foi assim, tipo assim, ah, não vou ligar. Eu aprendi a lidar com a terapia, a não me importar, sabe, com o que as pessoas me disseram. Que falaram para mim, ah, Thais, mas você tem uma casa tão boa. Está com uma vida tão boa agora, você poderia ter depressão antes. Por que você tem agora, que tem tudo? Mas a depressão não é questão disso. A depressão não vem disso. Em outros vídeos eu vou relatar dos meus traumas, assim que eu estiver preparada. Eu vou contar para vocês uma a uma sobre os meus traumas de infância. Me disseram também que estava faltando Deus em minha vida, por isso que eu estava com depressão. Aí eu ficava assim, eu devia ter ficado calada, mas aí eu retrucava. Eu falava, gente, mas como assim? Eu vejo pastores, padres, inclusive gente famosa com depressão. Por que eu não? Eu ficava falando assim, sabe? Eu deveria ter ficado calada, guardado e peneirado as coisas ruins e tirado da minha vida, sabe? Mas eu ainda, às vezes eu ainda martelava com as pessoas sobre isso. Eu não tenho rotina de ir para a igreja toda semana, mas eu rezo aqui em casa todos os dias. Agradeço por tudo e me esforço bastante para me não estar reclamando. Eu sou muito feliz também, agradeço a Deus por tudo que Ele fez em minha vida. Porque se não fosse Deus em minha vida, hoje eu não seria nada e não estaria aqui hoje para estar relatando a minha vida para vocês. No início das minhas terapias, eu chorava diariamente. Todas as manhãs eu chorava. O choro vinha do nada. Eu estava lavando vasilha e pronto, começava a chorar. Aí me deitava. Aí voltava, ia fazer outra coisa e começava a chorar. Eu assisti no filme e começava a chorar. E era assim a minha rotina. Mas hoje não. Hoje eu não choro mais. Não tenho choros frequentes, igual eu tinha. Todos os dias eu chorava. Hoje não choro mais. Hoje eu consigo sair de casa, falar com as pessoas. Assim, tomando medidas de segurança. É certo, né? Mas, graças a Deus, hoje eu tenho uma vida social. Não é da forma que eu tinha antes, mas eu tenho. Eu tenho momentos aqui em casa que eu me deito no chão, que é sempre no quarto de visitas. que eu me deito lá e fico lá no quarto, deitadinha, quietinha, sem querer conversar com ninguém. Parece que quando eu me deito lá naquele quarto, no chão, eu coloco um travesseirinho no cantinho lá do quarto. Parece que a minha mente para de funcionar, sabe? Deixa eu passar aqui minha folha. Aquele momento que eu fico deitada lá me apaga. Eu não durmo. Me apaga assim. Parece que minha mente não pensa em nada. Fica um vazio. Eu não consigo raciocinar. A minha filha vem, conversa comigo. Ela entende quando eu estou tendo essas crises de ansiedade. Quando eu estou querendo ficar quietinha, ela me entende. Meu marido me entende. E aí eu fico lá quietinha no chão. E eles me respeitam muito o meu tempo. Aí depois passa e eu volto na minha rotina normal. Estou suando. Aqui na minha cidade faz um calor. Agora eu vou falar sobre as minhas crises. Eu tenho crises rotineiras, aleatórias. Do nada eu tenho crises. Já tive crises de não conseguir dirigir. Eu tenho carteira de habilitação. Dirijo super bem. Mas tem períodos que eu não consigo tirar o carro da garagem. De medo. Não sei contar como é esse medo. Mas eu tenho medo. A minha crise de ansiedade. Eu vou tentar explicar para vocês. É assim. Eu me sinto dentro. Quando a minha crise vem. Eu me sinto dentro de uma mata. Uma mata fechada. Imagina comigo. Uma mata fechada. Eu toda suada. Olhando para todos os lados. Procurando saída. E como se naquela mata eu procurasse saída e não achasse saída. E eu tenho o sentimento como se tivesse alguém me vigiando. Essa é a sensação da minha crise. A respiração fica ofegante. Tremores. Tremores. Dores na barriga. Tontura. Eu sinto como se tivesse uma chuva pingando na minha cabeça. E escorresse pelo meu nariz. E eu não consigo respirar. A minha crise de ansiedade é essa. Mas graças à terapia que eu estou fazendo. Eu estou conseguindo lidar com essas ansiedades. Eu sei que minha ansiedade dura poucos minutos. Aí eu coloco na minha cabeça. Aí eu fico pensando. Quando a minha ansiedade começa. Eu começo a pensar sobre aquela mata. Aí eu tento mudar os meus pensamentos. Vai passar. Vai passar. Daqui a pouco eu estou bem. Daqui a pouco eu vou ficar melhor. Eu fecho meu olho e fico. Vai passar. Vai passar. É poucos minutos. A minha ansiedade vai passar. E passa. Vai e passa. Aí eu já sei lidar com ela. Sabe? Tem hora que quando eu começo a sentir essas ansiedades. Eu corro para a cama. Põe a minha cabeça no travesseiro. Grito. E eu sei que antes eu não sabia que ela ia passar. Para mim eu sentia que eu precisava morrer. Para tirar aquela dor. Aquela ansiedade de dentro de mim. E hoje não. Hoje eu sei que em poucos minutos ela irá passar. Eu sei lidar com ela. Sabe? Mas hoje eu estou bem. Bem melhor do que eu estava antes. E eu sei que cada pessoa. As crises vêm de forma diferente. A minha crise é dessa forma. A minha crise de ansiedade é dessa forma. Mas tem outras pessoas que reagem de outra forma. Mudando assim um pouco de assunto. Hoje, como eu já te disse. Eu sou uma pessoa feliz. Às vezes, ontem mesmo eu estava falando para o meu marido. Que às vezes eu me sinto como um passarinho dentro da gaiola. Ele é feliz lá. Ele assobia, canta, tudo. Mas... E outras vezes eu me sinto um passarinho solto. Voando. Mais feliz ainda. Sabe? Eu me sinto... Às vezes eu me sinto presa. Às vezes eu me sinto livre. E eu queria falar também que... É... Hoje eu ainda não consigo assumir certas responsabilidades. Hoje eu tenho um trabalho. É... Em outros vídeos eu vou falar sobre ele. Meu trabalho é maravilhoso. É tudo que eu sonhei para a minha. Para a minha vida. Minha patroa é incrível. Ela é linda. Perfeita a minha patroa. Eu... Amo ela. Ela vai saber disso nesse vídeo. Que ela é incrível. Estou esforçando muito para me sair desse casulo. É... Sair dessa depressão. É... Tô tentando aprender coisas novas. Meu trabalho exige que eu faça certas responsabilidades. Que eu ainda não consigo. Mas eu vou conseguir. Com certeza. Antigamente eu conseguia. Porque hoje eu não consigo. É... Eu fiz esse vídeo para contar um pouco sobre mim. E quero que saiba que sou muito feliz. Tenho apoio da minha família. Do meu marido. Da minha filha. Do meu sogro. Da minha sogra. Do meu pai. Da minha irmã. Das minhas irmãs. Do meu pai. Da minha mãe. Do meu cunhado. Da minha cunhada. Enfim. Dos meus amigos. Eu tenho muito apoio da minha psicóloga. Minha psicóloga é maravilhosa. Toda hora que eu preciso dela. Às vezes... É... Tem hora que eu ligo para ela. Ela consegue me atender. Sabe. Conversar comigo. Nas minhas crises. É... Ela é maravilhosa. Sou muito grata. Por Deus. Ter colocado ela na minha vida. É... Continuo com tratamento. Psicológico. Psiquiatra. E remédios. Enfim. E... Se você está se sentindo triste. Algo do tipo. Que eu citei acima. Procure ajuda. Não tenha vergonha. Estamos juntos. Para vencer. É... É... Não tenha medo. De procurar ajuda. Em hospitais. Tem muitos lugares. Que... Que... O... O tratamento é grátis. Não... Não é particular. Sabe. Esse vídeo eu fiz com a intenção mesmo. De ajudar vocês. Eu estou me tratando. E... Daqui uns dias eu quero chegar aqui. E falar para vocês. Eu venci. Eu estou curada. Obrigada por assistir esse vídeo. Até aqui. Um beijo. Tchau. Deus abençoe vocês.